Olá meus irmãos e minhas irmãs, conectados na fé que nós estamos. Que Deus te abençoe, é sempre uma alegria estarmos juntos. Hoje, domingo, dia 14 de janeiro, já estamos na metade do mês. E assim vamos caminhando com a graça de Deus para ouvir a palavra do nosso Senhor. Todos os dias aqui por este canal você vai ouvir a palavra sendo proclamada em uma pequena reflexão. E assim você tem essa palavra todos os dias junto de você. Que Deus te abençoe. Quero te acolher aqui no nosso canal. Muito obrigado pela tua participação. Deixe sempre um joinha, um like e também você é convidado a compartilhar o nosso canal, o nosso vídeo, para que possamos chegar a mais pessoas. E assim vamos crescendo aqui por essa plataforma que é importante também para a evangelização. Eu sou o padre Adilson Vieira, conectados na fé, missionário dos santos apóstolos. Estamos levando a palavra de Deus a mais pessoas. Vamos então ouvir o evangelho de hoje, desse domingo, que é o evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 35 a 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. O Senhor. Jesus respondeu, Vim de ver. Foram, pois, ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das quatro da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram a Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse, E foram ver onde Jesus morava e permaneceram com ele. Essa é a centralidade do evangelho que acabamos de escutar e é um convite que o nosso Senhor nos faz para ficarmos com ele, para estarmos com ele, para ver a sua realidade, para estarmos na sua intimidade. E foi isso então que esses discípulos fizeram. Os discípulos de João no primeiro momento, que é André e Pedro, e eles seguem a Jesus, porque ouviram falar de Jesus Cristo. E João então aponta e diz, eis o Cordeiro de Deus. E esses dois discípulos então começaram a seguir Jesus. E a partir desse seguimento, Jesus pergunta, o que vocês estão procurando? E eles dizem, mestre, aonde o Senhor mora? E Jesus faz o convite, vim de ver. É bonito a gente perceber essa realidade, é porque Jesus convida os discípulos para que eles pudessem estar com Jesus e permaneceram com ele. É bacana, como é bonito a gente ver Jesus convidando as pessoas para permanecerem com ele, para estarem com ele, para ver aonde ele está. André, Simão, vão então ao encontro de Jesus e permanecem com ele. E Jesus aqui nesse chamado faz com que eles depois sigam os passos do nosso Senhor. É um chamado, é uma vocação. Por isso que é importante também rezarmos pelos sacerdotes, rezarmos para termos mais vocações. Pessoas que com coragem, que querem estar com Jesus, que querem ver Jesus, para poderem também ser anunciadores da palavra. Para anunciadores da Boa Nova, nós aqui por esse canal, evangelizando, vamos também anunciando a palavra de Deus. E eu te convido para rezar pelos sacerdotes, rezem por mim, por todos os padres, para que possamos ter mais padres santos. Padres que queiram realmente viver a sua vocação de verdade. E também para os jovens, para que despertem a sua vocação e deem o seu chamado, como nós ouvimos também na primeira leitura de hoje. Samuel, um jovenzinho que respondeu ao Senhor, fala Senhor, que o teu servo escuta. É não escutar a Deus, escutar a Jesus, que nós vamos dando uma resposta sim, verdadeira, para sermos anunciadores da palavra de Deus. E eu te convido, deixo aqui então um convite, para que nós possamos rezar pelos vocacionados, rezar pelos sacerdotes e para que tenhamos mais santas vocações. E eu te convido, venha ser também missionário dos santos apóstolos conosco. Deixa aí, se você está acompanhando, padre, eu quero ser missionário, eu quero participar dessa vida, quero ser consagrado. Deixa aqui no comentário que a gente vai entrar em contato com você, tá bom? Que Deus te abençoe, é uma alegria estarmos sempre juntos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, que Deus abençoe. Tchau, tchau.